Olá! Que mudança você quer ver no mundo? O que nós temos feito pela paz? Meu nome é João Senhorelli, há 14 anos eu faço um espetáculo, um monólogo chamado Gandhi e a ética inspiradora e um líder servidor. Nessa quinta-feira, dia 14 de setembro, às 20 horas, no Teatro Municipal de Barueri, terei o prazer de apresentar esse trabalho para vocês. Não há caminho para a paz. A paz é o caminho. Um abraço e até lá!